Interrompemos nossa programação para transmitir Os jovens pela Holy shit E propaganda eleitoral Pega no meu pau E dentro de 10 minutos, Jornal Nice Olá, ralo, pá Eu sou o João Freeman, que tinha o irmão Gordon Freeman Tenho 44 em Curitiba Nasci e cresci em 44 anos Eu tenho tesão por essa cidade Vou contribuir para torná-la mais humana Mais justa Mais humana Mais colaborativa Mais humana Quero trazer Sandwich Para problemas antigos Quem é? John Cena Dezeno 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 Dezeno